Fala turma, Urbis Cast aqui na Urbis Inova, nesse evento incrível, uma vez, um evento anual, que 2024, que eu tô com a Urbis Mais aqui na mesa agora, falando sobre o tema Prospere, Persista e Prospere. Então, Tiagão, como é que tá? Bem-vindo aí. Muito obrigado pelo convite, mais um ano juntos no Urbis Inova, cada ano a gente abordando um tema diferente, eu acho que esse ano o tema é bem propício, né? A produção do corretor, ela se resume muito nisso, né? Trabalho, 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 perseverança, persistência não existe, a gente encontra aí mil e um obstáculos e quebra-molas no meio do caminho, a gente gozada que segunda-feira a gente fez um projeto Desenvolver, que é um projeto que a gente tem dentro da Urbis Inova, a gente tá sempre procurando desenvolver, não só psicologicamente, mas como também tecnicamente os corretores, a gente falou muito disso, sobre persistência, sobre perseverança, que o corretor vai ouvir muito mais não na vida dele do que sim, mas ele precisa continuar sempre perseguindo, sim. Leandrinho e o Vilneide tem uma história aí de vitória, pode falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, Leandro. Bom, obrigado pelo convite, né? Tendo a oportunidade aqui de participar pela primeira vez do Urbis Cast. E, cara, acho que o tema, eles se complementam as palavras, né? Quanto mais persistente você for em qualquer área de sua vida, mais próspero você será. Então, no mercado imobiliário não é diferente. A gente que veio aí, estamos aí há mais de 10 anos no mercado, eu, Vilneides, a gente começou como corretor, então a gente sabe as dificuldades que são de você conseguir conectar com o cliente, captar cliente e depois entrar num processo de venda. Então, assim, é muita persistência. Tem vendas aí que levam 3, 4, 5 anos para você finalizar uma venda com o cliente, que você faz todo um atendimento durante vários e vários anos. Então, é muita persistência para que você tenha bons frutos e bons resultados. Pô, show de bola. E você, Vilneides? Qual que é a sua história? Vamos lá. Mas também, primeiramente, agradecer a primeira vez participando aqui, como o Leandro disse. Para mim é um prazer também estar compartilhando um pouquinho do aprendizado nosso e do nosso tempo de corretor. E é isso, o tema legal, importante. Não tem como ser de outra forma, não tem que prospectar, insistir, persistir, deixar as muletas de lado para alcançar o real objetivo, né? É uma profissão que muda vidas, eu sou prova viva disso, mudou a minha vida, então pode mudar a vida de outras pessoas também. E nós, lá na Urbismais, trabalhamos sempre nesse intuito, de mostrar para as pessoas que os nossos exemplos, não só na teoria, mas em prática, buscando cursos, desenvolvendo as pessoas, para que as pessoas amadureçam e possam ter isso na sua mente. Prospecting, você vai conseguir realizar seus ideais. Incrível, cara. Vocês falaram assim, um negócio super show, mas eu queria ver agora de você, Cháf, porque você falou que os dois vieram do mercado imobiliário como corretor. Você também começou como corretor ou você já foi empreendedor de casa? Sim, na verdade eu comecei como corretor em 2005, quase 2006, eu acho que eu costumo falar isso para todo mundo, né? Eu acho que tirando o Zé Humberto, que é filho de peixe, ninguém nasce e fala que quer virar corretor de imóvel. O cara quer ser piloto, médico, alguma coisa, menos corretor. Todo mundo vem para cá muitas das vezes porque enxerga isso aqui, uma oportunidade de recomeçar a vida financeira, ou de começar mesmo, né? A gente tem muita gente hoje em dia começando desde novo, né? E construindo carreira. E aí depois que você entra, você descobre que realmente a profissão de corretor de imóveis, ela te dá um horizonte imenso. Eu comecei em 2005, 2006, passei por todas as posições, fui corretor, coordenador, gerente. Voltei a ser corretor porque não dei certo pela primeira vez como gerente. E aí a gente vem falar de persistência, você volta para a corretagem, dá certo pela corretagem de novo e tenta de novo a gerente. E aí sim, consegui desenvolver grandes resultados. Virei diretor em outro estado até chegar em Goiânia e entrar para o Grupo Ubers em 2016, onde estamos aí até hoje. Super show. Tiago, massa essa história, porque você realmente mostra o caminho, né? A trajetória, ela não é linear. Sim, sim. E aí eu queria perguntar para o Leandro agora, se você já pensou, Leandro, nessa carreira, nessa jornada que você teve em desistir alguma vez. Na verdade, eu entrei no mercado imobiliário em 2013. Eu vim do esporte, eu era atleta profissional, jogador. Então devido a algumas situações aí, eu me vi em uma situação que eu precisava entrar em um mercado que gerasse um retorno rápido, dentro do que era compatível ali com o que eu tinha de renda já. E dentro do mercado imobiliário, foi um mercado que eu enxerguei essa oportunidade. Eu me lembro quando eu sentei com o meu primeiro gerente, né? Que eu pedi uma oportunidade, ele falou assim, cara, aqui é assim, é assim, é pressão, é cobrança. Eu falei, cara, pressão e cobrança eu estou acostumado. Quero saber quanto eu consigo ganhar aqui se eu me empenhar. Ele disse, eu já cheguei a tirar 50 mil no mês. Eu falei, beleza, como é que eu começo? Aí ele falou, me manda o currículo. Falei, cara, meu currículo é meu nome, endereço e CPF, vamos, que vamos. E fiquei lá nessa empresa, nos dois, três primeiros anos, no top 10, sempre com vendas. Então, na verdade, eu entrei no mercado imobiliário enxergando essa possibilidade de mudança de vida muito rápida, né? E em 2017 eu saí do mercado, eu fui empreender. Então eu criei uma marca de roupa, a gente espalhou no Brasil inteiro. E em 2022, a convite aí do Léo, eu voltei para o mercado aí já como gestor. E então, desde então, me encontrei novamente, vamos assim dizer, encontrei a profissão, encontrei no que eu realmente sou bom, que eu consigo fazer, desenvolver as pessoas, procurar performance, resultado. E a partir desse ano, no final do ano passado, início de 2024, nós assumimos aí esse posto de diretor comercial e está sendo um desafio bem interessante e no nosso ponto de vista de grande crescimento profissional. Incrível, é uma excelente história, até porque o atleta de alta performance também precisa de uma determinação, ele tem que persistir, porque senão ele desiste no primeiro treino, né? Na primeira bolada nas costas que leva, está lascado. Mas eu queria saber de você agora, se você também tem uma história nesse sentido de trazer para o mercado imobiliário, como que você chegou nessa profissão e se você já pensou em desistir também. Cara, a minha história é meio que parecida, né? Como o Tiago falou, é difícil uma pessoa nascer corretor. A minha história é totalmente complexa também. Eu vim do show business, né? Trabalhava totalmente diferente. A vida desregrada, viagem, noitadas e estrada. Então, chegou um ponto que eu tive que dar uma parada nisso daí e apareceu a corretagem na minha vida. Vi uma oportunidade, uma brecha, fui entender melhor. Me apaixonei no negócio, porque eu vi que dependia mais de mim do que qualquer outra pessoa. E assim, tem os desafios, tem as turbulências, as pedras no caminho, mas é uma profissão que você der o seu máximo e você vai conseguir fazer a sua renda, você vai ganhar a sua grana. Você pode se programar para você viajar, você pode se programar para obter coisas. Então, depende muito de você. Então, já teve lá atrás, no começo, sim, em 2011, 2012, no começo, eu cheguei a pensar, será assim, isso é para mim? Mas logo o trabalho começou a ter retorno e de lá para cá, muitas alegrias, muitas vitórias, muitas bênçãos, realizações, tanto pessoais como profissionais. Hoje, chegar a ser diretor de uma das agências é um patamar que muitas pessoas sonham e têm vontade de estar. É totalmente diferente você ser corretor, você ser gerente, você ser diretor, são coisas distintas que é muito difícil de se explicar, mas eu estou satisfeito e é isso. Eu estou muito feliz na minha profissão. Hoje eu falo, é a minha profissão. E, Tiago, você, com certeza, já recepcionou muitas pessoas do mercado imobiliário. Aqui a gente está vendo um cara que veio do show business, outro que veio do atleta do esporte. E, assim, como é que você vê que é essa transição de carreira para a maioria deles? Eles começam a gostar do mercado imobiliário só a partir do resultado ou você consegue entender quando a pessoa tem um brilho diferente para ela? Não, acho que, assim, a gente consegue entender o perfil do profissional. Na verdade, a pessoa, para ela ser um bom corretor, era, lógico, a técnica, o conhecimento do mercado é fundamental. Mas quando a pessoa começa no mercado, eu acho que a forma dela se relacionar, dela se colocar, dela lidar com as pessoas no âmbito comum dela é transformar aquele relacionamento que ela já carrega com ela de outras áreas em negócio. Hoje eu costumo brincar com o seguinte, tem muita gente que tem um network incrível, mas não consegue transformar aquele network em negócio. Então, a pessoa, quando ela começa no mercado imobiliário e ela carrega com ela esse network, mas ela consegue fazer isso virar negócio, ela já começa ganhando. Ela já começa com três, quatro, cinco passos na frente dos demais. Então, eu acho que ser corretor é saber se relacionar. Você começa com o relacionamento do seu network e, posteriormente, com o seu cliente, porque o seu amigo vira cliente, o cliente vira amigo e você cria o ciclo e vai, desenvolve, vai embora. Cara, show de bola. E, assim, para a gente finalizar aqui, eu queria perguntar para vocês de forma muito prática o que você acha que é necessário para o corretor persistir na profissão, antes dele começar a ter resultado principalmente. O que, na visão de vocês, para a gente finalizar essa conversa aqui? Resiliência. Tem que ter clareza de como funciona o mercado, de entender que é um processo que você precisa primeiro plantar para depois escolher. Aí, tirando o fato, quando você já tem um relacionamento, o Tiago citou que é mais fácil de você gerar resultado, mas o corretor, quando ele entra e ele entende que é um processo e que ele precisa ser resiliente, ele precisa ter comprometimento com o processo, é mais fácil dele entender que as coisas não vão acontecer da noite para o dia, que as coisas vão levar-se um tempo, pode ser mais rápido e alguns um pouco mais lento, mas que tudo depende apenas e somente dele, do comprometimento e da persistência dele. É, mais ou menos, falar o mesmo, né? Porque, para mim, o meu lembro sempre foi insistência e persistência. A pessoa, ela tem que entender que funciona. Ninguém consegue vender um imóvel se ele não consegue falar desse imóvel. O imóvel é uma realização de uma vida para a maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas tem um imóvel na vida. Então, como que você vai querer vender para essa pessoa se você não consegue encantar, sentir a dor da pessoa? Eu vejo que hoje as pessoas querem o resultado, mas não querem passar pelo processo que o cliente falou. Tem um processo, a roda já foi inventada. Se você seguir aquilo ali, certeza que vai dar certo. Basta acreditar e fazer o que vai acontecer, né? Como já dizia o Bernardinho, né? Não adianta você querer só ver o resultado, você tem que gostar de ver o processo. Isso aí. Show de bola. Então, é isso. Essa que pode ser a mensagem final da URPS+. Curta e aproveite o processo. Curta o processo. Goste de viver o processo, que o resultado vai chegar. Exato. Show de bola. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão pelo primeiro URPScast de hoje aqui no URPS Inova, nesse evento incrível. Obrigado. Obrigado. De coração. Valeu demais. Então, é isso aí, gente. Um abraço.